Olá meus amigos, saudações, eu sou o Lourenço Neto e eu toco com o mundo extrafísico. Isso aqui é uma mensagem para o Dr. Mistério. Dr. Mistério, nós não estamos sozinhos. Aqui está o nosso amigo. E aí Dr. Lourenço, tudo bom? Tudo bom? Fala um oi aqui para a galera. Dr. Mistério, faltou só você aqui, hein? Dr. Mistério está com a gente por tecnologia, acabou de nos mandar uma mensagem. Muito bom, Dr. Muito bom, muito bom. Dr. André, fala um oi para a galera aí. E aí, meu, galera que curte o Lourenço aqui, olha ele aqui. Estamos aqui, se inscreve no canal do Dr. André também. Acesse o meu canal aí, hein? Está aqui o link, olha. Está aqui o link aí, você vai pôr o link? Vou pôr o link. Valeu, André, muito bom você participar do canal Humano Invisível. Humano Invisível. Esse canal vai pôr hoje? Vai hoje ou amanhã? Entendi. Então, beleza, obrigado, Dr. Mistério. Estamos aqui com um YouTube mais próspero, mais transparente e mais engraçado e alegre. Certo, Dr. André? E mais amigável. Existem ondas. Abraço. Abraço. E mais amigável. E mais amigável. E mais amigável. Transcrição e Legendas Pedro Negri